E aí galera, estamos aqui na Queda Libre, Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Boi, o instrutor de salto duplo aqui da Queda Libre, estou aqui com a... O Cleide, Cleide, melhor né? E aí Cleide, que bom, o que você veio fazer aqui, você falou que jogar de um avião? Olha, estou ansiosa, estou nervosa. Eu também. Mas é uma vontade minha, né? Lógico. Nada melhor do que realizar nossas contas e nossos sonhos, então estamos aqui, né? É, perfeito, eu romper os medos aí e curtir a vida. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.